Olá, eu sou a Adriana Cintlac e estou aqui hoje no YouTube da Balão de São Roque com essa decoração exuberante do tema euforia com os balões mais trocantes desse país, a linha metálica da Balão de São Roque. Quer aprender a fazer esse arco lindo, prático, rápido? Então, vem comigo! Bom, agora a gente vai começar a montagem da nossa decoração. E a gente já vai começar com dica, tá? Eu, Drica, gosto de guardar, depois que eu abro a embalagem do meu Balão de São Roque, eu gosto de guardar ele em potinhos, tá? Fica de fácil acesso para visualizar e fica bem organizadinho. Eu acho uma dica bem legal. Outra coisa também, aqui fiquem tranquilos, porque as medidas certinhas eu vou mandar para vocês num projetinho, tá? Como você vai conseguir esse projetinho? Você vai lá no meu Instagram, adriana.cintlac.oficial e me manda um direct pedindo o projetinho que eu vou explicar para vocês como fazer para ganhar o seu projeto. Tranquilo? Então aqui, ó, lembrando que muita gente fala que arco orgânico não precisa medir. Realmente, quem tem mais experiência não precisa medir, desde que deixe bem redondinho e tudo certinho. Mas, para vocês replicarem a mesma decoração que eu estou fazendo, então eu medi e vou passar as medidas para vocês para ficar bom, tá? Então aqui eu estou usando o medidor. É o medidor da estrutura de Ficadori, tá gente? Aí você vai falar, Drica, onde eu encontro esse medidor? Vai lá no Instagram que eu falo para vocês também, mas eu vou pedir para deixar também na descrição do vídeo, tá? Então aqui eu estou usando o Metallic. Estou usando esse inflador da Bônus, que ele tem regulador de pressão, tá? Que é bem legal, vocês vão entender já já porque eu gosto dele. E vou inflar meus bolos. Esses balões menores, eles são mais chatinhos para inflar, então eu aconselho apertar uma das bocas do balão para ter mais pressão. Então aqui, ó, dou uma, duas voltas e dou um nó. Eu vou fazer um trio de balões, tá? Com ele. Fiquem tranquilos que a medida vai estar no projeto. Aqui eu estou usando, eu vou usar 4,5 e 3,5, tá? Então eu faço alguns trios a 4,5 e alguns trios a 3,5. Ai que lindo! Adoro essa linha, adoro esse outro. E adoro esse tema também. Ah, tem ó, um pacotinho, não precisa abrir, tem aqui alguns abertos. Então, vou fazer também o trio num tamanho 6,5 e 7. Aconselho você inflar bem para a cor ficar mais metálica, tá? Então você nem que infla pouco, ela fica mais fechadinha. Então a gente infla primeiro, né? Para ficar bem metálica, para puxar o brilho, né? E ó, uma, duas voltas e não, ó. Última dupla. Agora eu vou fazer mais um. Aqui eu estou usando o balão 11, mas eu poderia estar usando tranquilamente o balão 9, tá? Então, ai, Adri, na minha região não tem balão 11. Tranquilo, dá para fazer com o balão 9, tá? Aqui. Fiz um trio. Agora, com o outro, eu vou... Deixa eu tirar o meu medidor da frente e vou passar o de cima para baixo. Faço isso em dois balões para ele ficar bem, ó, bem fininho e bem apertadinho, tá? Vou fazer esses trios em todas as cores do meu arco do folhinho, tá? Vou fazer neste tamanho e também no tamanho maior. Passa para mim esse tamanho maior. Isso. O tamanho maior que eu vou usar, eu vou fazer clusters, tá? Então, como é que eu fiz isso aqui? Eu inflei os balões no tamanho 9, tá? É o 11 inflado a 9. Por isso que eu falei para vocês, se não tiver tamanho 11, com certeza na sua cidade vai ter tamanho 9. Drica não tem tamanho 9, não tem tamanho 11. Tranquilo, então você vai no site da Balão em São Roque e lá tem como você comprar pela internet. Então, não tem como deixar de fazer um arco lindo, né? Então, agora a gente vai. Eu fiz no tamanho 9, eu já deixei já inflado para ser mais rápido e dinâmico esse vídeo. Nas cores roxo, deixa eu até puxar minha mesa aqui, na cor rosa, na cor prata, que eu achei linda, mas a minha queridinha é uma cor que é bem diferente, a chumbo. Olha que lindo, gente! Gente, apaixonada por esses balões. E aí, hoje eu vou fazer para vocês o arco. Usando o nylon. Uma outra dica legal. Decorador. Quando você for fazer o teu uniforme, pede para fazer um avental da tua empresa, bota uma logomarca bem linda da tua empresa, ó, e faz com ele ó, assim. Para quê? Quando você põe o teu nylon, você põe ali, dentro do bolso e puxa para o meu rosa. Então, agora, ó, vai ficar no teu bolso, não fica no chão, é bem mais prático, tá? Aqui a gente vai começar assim, ó. Vamos fazer... Eu vou amarrar aqui. Deixa eu só tirar esse medidor da frente. E vou fazer em blocos a decoração. Ai, Drica, eu não queria fazer em blocos, eu queria fazer mesclado. Tranquilo, aí vai da sua criatividade, da sua combinação de cores, tranquilo, para o efeito que você quiser. Aí é diferente. Aí eu vou fazer dois blocos de chumbo. Vocês vão ver que fica uma decoração legal e vão poucos balões, tá? Porque o tamanho grande é o contrário que muitas pessoas falam. Ah, é o mais caro. Mas também, você ganha muito porque você vai inflar menos balões para a quantidade do ar que você quer. E também, menos tempo inflando balões. Além do que, então, fica mais rápido o teu trabalho, você ganha tempo e tempo e dinheiro. E também, é mais econômico, porque vão menos balões. Então, não se engane quando você fala, ah, o tamanho 7, o tamanho 8 é mais barato. Mas tem que ver o custo-benefício disso. Então, agora, ó, a gente vai fazer o tamanho do balão roxo. Duas vezes. Olha só, tem quase um metro de balão aqui, ó, e são quatro cânceres ao menos. Então, compensa muito. Agora, o balão prata. Drica está tudo do mesmo tamanho. Fica tranquilo, a gente vai colocar agora os balões de tamanho diferente para dar um chá orgânico nele. E a gente fez a base com os balões maiores para ocupar bastante espaço mesmo. A gente quer ocupar todo o espaço com os balões grandes. Mas, Drica, eu quero fazer todo o arco. Tranquilo, vai ficar lindo também. Aqui, a gente está fazendo uma proposta econômica, mas a partir daí você vai usar e abusar da sua criatividade. Agora, eu vou usar uns balõezinhos, que é outra dica. Eu sempre, ó, balões quando eles... Eu uso uma parte, sobra, eu vou guardando tudo aqui para poder usar. Se você não tiver nos balões, pode ser também lastiquinho de dinheiro, tá, gente? Também é muito legal. Então, aqui, ó, eu venho, lembra, com aquela duplinha que eu expliquei? Duplinha agora, com a duplinha, no mesmo lugar. Ó, passa várias vezes, não precisa amarrar, tá? Ele já prende. E venho atrás, eu só vou utilizar, vou colocar a decoração, se ele for a frente e verso. Se não, a gente vai dar aquela economizada básica e vai vir e pôr aqui. Aqui, eu já vou deixar esse aqui de ladinho, que a gente já vai usar. Ó, eu inflei o balão prata dentro do bolho. Eu vou explicar para vocês como eu fiz isso. A gente chama de capsular o balão. E é legal porque, às vezes, no final da festa, a mãe, quando ela vê que é um balão assim, ela até tira, leva para casa e deixa dias. Ele dura... Beleza, né? Ó, vem aqui e vou... Vem cá. Como eu fiz esse bolha? Eu vou pegar um balão bolha e um gigante. E vou colocar dentro. Tem algumas pequenas dicas, tá? Que são importantes. Para duplar o nosso bolha, é muito simples, mas tem algumas dicas. E aí vai a dica número 4. Será que é o número 4? Então, põe aí a dica. Já me perdi nas contas. Nós vamos usar o medidor. Eu gosto muito de usar o medidor para duplar balões, porque a gente faz muita customização e ele acelera o processo. Então, antes de começar, a gente vai, primeiro, dar uma testada no bolha. Abrir ele aqui. Legal mostrar que ele, ó, ele é meio achatadinho assim, mas isso é para ele ficar redondo, tá? Então, é o porte certo. Fica arredondão certinho. Então, a gente entrou. Tá tudo ok. E agora, a gente vai pôr um super gigante. E vai colocar... Vestiu. Agora, a gente vai tirar o ar. Tira todo o ar. Mais você tirar o ar, mais vai ficar rente. Então, balão bolha é um pouco gigante. Tirou todo o ar possível, vem. Vem. Olha que lindo o nosso balão. Pode ser até maior, tá? Aí... O tamanho você que vai decidir. Então, eu não gosto de muito grande. Eu gosto deles, ó, igual aquele lá, que é até menor, tá? Aqui eu só entrei bastante para você ver a capacidade no teu balão. Aqui eu vou amarrar com o balão dos 160, tá? Eu acho a forma mais prática e que dura mais tempo. Na verdade, eu colocaria só uma. Aqui eu estou fazendo dois para ensinar para você. Então, vamos aproveitar. Agora, nós vamos colocar os números, tá? Eu vou inflar uma estrela para vocês, porque eu já deixei a maioria dos produtos aqui todos inflados. Mas eu quero demonstrar como infla um balão metalizado para vocês. Gente, olha isso aqui. Para todo o Brasil, né? Lindo demais da cor. Lindo demais da cor. Né? Tem várias cores, tem vários. Ih! Está incrível. Para vocês verem todos os detalhes e todos os modelos, entra lá no site da Balão em São Rock, vocês vão ver coisas incríveis, tá? Aqui, normalmente, balão metalizado, a gente infla com bourinha. Só que esse é um medidor, um balão. Esse é um inflador de pressão. Então, dá para inflar também balões metalizados. Drica, por que essa vantagem? Essa vantagem, principalmente quando é decorador, ele não tem uma estrela, duas estrelas. Às vezes, ele tem cinquenta, cem estrelas para inflar. É muito na bombinha, né? Então, esse medidor, esse inflador, ó, que tem um regulador de pressão, é ideal para isso. E ele tem, ó, esse biquinho que eu estou colocando aqui, que é para balões menores e esse tipo de balão. O que você vai fazer? Você vai pegar esse biquinho e vai colocar na ponta, vai abrir aqui. Então, ó, eu coloquei e agora eu vou pôr no meu biquinho aqui e vou regular. Ó, tá vendo? Pode ser maior. Ó, é uma hora que você tem que ter um certo cuidado porque esse balão é frágil. Então, por isso que você tem que usar o regulador e fazendo com que ele é frágil. Aqui eu vou regular para menos pressão. E pronto. A minha estrela está inflada. Para amarrar, ela vem já com o lacre, tá? Para não sair. Mas a gente usa, de novo, o balão do 160. Se não tiver o balão do 160, serve também o elástico de dinheiro, tá, galera? Então, ó, vem aqui e amarro. E tá pronto a nossa estrela mecanizada. Eu vou colocar, vou guardar ela que eu vou fazer a parte de cima agora, porque eu vou pinturar ela em cima. Para fazer a parte de cima, nós vamos utilizar os balões do tamanho 9. Lembra? Aqui eu pusei, perdão, pusei embaixo no tamanho 9 e aqui eu vou usar no tamanho 7 e no tamanho 8, menores. Vou usar o chumbo, vou usar menos balões. Agora é um cluster só de cada cor. Chumbo, eu vou aproveitar a mesma sequência. Ele é do tamanho menor, eu inflei menor e a quantidade menor também. E aqui a gente vem com aquelas duplinhas. Já ficou o mini orgânico. Olha que legal, gente. Um, dois, três, quatro clusters no tamanho 9 e um, dois, três, quatro clusters, trios de balões. Tá? Nos tamanhos 7, 4,5 e 3,5. Como vai no projeto. Olha, só isso aqui, bem fofinho. Imagina uma cortina metalizada, imagina várias coisas. Só que isso aqui já tem uma decoração fofa. Mas a gente é abusado, a gente não quer fofo. Então a gente vai ampliar essa decoração. Aqui, ó. Agora eu vou colocar os meus números. Que eu inflei da mesma forma no limplador com o temporizador. Aqui, ó. Amarrei. E vou centralizar. Vou pedir ajuda, produção, olhar ali. Porque eu sou a rainha de colocar o número contrário. Pensa, gente. É legal você sempre pedir ajuda pra alguém. Porque só você visualizando, às vezes você não consegue enxergar direitinho ali, se tá... Bom, o muro sempre tem dois apoios. Então, primeiro eu vou amarrar. Tá? Ponho meu plasterzinho aqui, pra travar. Aqui, pra unir meus números, eu vou usar uma colinha que é da Bônus, tá? Chama cola gota. Deixa eu ver se dá pra ver aí de pertinho. Ó. E a gota. Vou passar aqui no meu balão. Ó, tem que dar uma alisada. E agora, eu venho aqui. E, ó. O pinguinho já fica pronto. E agora, eu vou pôr as estrelinhas, né? Vendo o que eu fiz. Olha que fofas as estrelinhas menores, tá? A furta-cor e a tatiana. Então, eu vou vim aqui, e vou pegar um toque de delicadeza. São os mimos e toque que deixam toda especial a nossa reparação. E a gente vai colocar a quantidade aqui, pra achar legal, né? Vou colocar também as estrelinhas de tamanho maior. E, ó. É uma estrela ou outra, é só alguns detalhes pra deixar a decoração impactante. E aí, finalizamos nossa decoração super impactante, acessível, tá? Com poucos materiais, mas que ficou muito glamourosa, não é verdade? Então, eu espero que essa decoração incante e inspire você pra fazer vários temas. Pode ser 15, 30 anos, uma festa de 50 anos, olha. Aí, a tua criatividade vai criar asas, tá bom? Esse é o nosso carinho, meu e da Balançon Roque, que eu agradeço no fundo do coração, tá? Por estar aqui sempre nos prestigiando e dando esses momentos gostosos com vocês. Que fazem todo mundo crescer junto, não é verdade? Então, um beijo no coração de vocês, muito placantes. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Tchau! E assim ficou pronto.